Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje vou estar trazendo um vídeo totalmente diferente pra vocês. Vai ser um vídeo de tutorial. Muita gente tem pedido esse vídeo, muita gente mesmo. Principalmente meus amigos, pessoal lá no Instagram fica perguntando Pedro, como que eu queria um canal no YouTube? Por onde eu começo? Eu já tenho a conta no Google. É só eu criar um canal no YouTube agora? É a mesma coisa? Nesse vídeo eu vou estar testando vocês como que é passo a passo criar um canal no YouTube. Então galera, logo no começo do vídeo deixa bastante like, não se inscreve no meu canal. Segundo as redes sociais que eu vou estar trazendo mais novidades pra vocês, beleza? Hoje em dia já não é mais segredo, né? O YouTube é uma boa ferramenta de monetização, né? É um trabalho já. Antigamente era mais diversão, mas hoje em dia já é um trabalho. Muita gente ganha dinheiro com isso e muita gente quer começar, né? Tentar a sorte. E ninguém sabe quem que vai estourar amanhã, quem que vai ser o novo YouTuber amanhã. O novo Anderson Nunes, ninguém sabe. Então, galera, não custa nada tentar, né? Começa a gravar um vídeo, grava seu dia a dia, grava seu serviço, grava você jogando. Como é que dá certo? Ninguém nunca se sabe. Então galera, eu vou estar ensinando vocês como criar um canal no YouTube hoje, passo a passo. Vamos pro celular que é que eu vou ensinar direitinho pra vocês. Vocês vão criar uma conta no Google? Se vocês não tem conta no Google ainda, calma aí que já já eu vou ensinar vocês a criar um canal no YouTube então. Primeiramente eu vou ensinar o pessoal que não tem conta no Google. Vocês vão vir aqui em criar conta. Para mim ou para eu gerenciar um negócio? Vai ser para mim, que vai ser para você, que vai ser a sua conta. Não para uma loja nem nada. Mas se for pra uma loja ou alguma coisa, também pode ser para mim. Essa porta é para mim. Qual é o nome fictício aqui? Só pra fazer a conta pra vocês verem. Nome, meu, seu nome, canal. Aí ó, data de aniversário, vou colocar uma data aleatória aqui. Eu vou estar criando aqui para vocês mesmo. Vai em 1990. Gênero. Eu sou masculino. Quem não for, eu coloco feminino. Eu prefiro não dizer. Próximo. Eu vou escolher essa primeira aqui mesmo. Aí a próxima. Aqui vai ser para você criar uma senha. Pronto. Aqui vai ser para você adicionar o número de telefone. Eu recomendo que vocês coloquem. Porque se caso perder a senha, alguma coisa, dá para vocês mandar mensagem para você procurar para recuperar. É analisar informações da conta. Você pode usar esse endereço de e-mail para fazer login mais tarde. Aí já está criado a minha conta no Google. Vai aceitar as privacidades, os termos. Criar a conta. Assim que vocês entrarem no aplicativo do YouTube, vocês vão reparar que já mudou aqui no cantinho. Aqui já tem uma conta adicionada. Aperta para vocês verem. Aí ó lá. O nome, meu canal. Aí embaixo vai estar o e-mail. É que basicamente o canal já vai estar criado. Aí galera, logo depois que vocês acabou de criar o canal, vocês vão entrar na página do Google. Vão digitar YouTube. Na hora que aparece aqui no YouTube, vocês vão segurar em cima. Abrir o novo grupo. Vocês vão reparar que ele vai abrir em outra guia. Vocês vêm na outra guia. Aí vocês vão vir na outra guia. Vão apertar esses três pontinhos. Versão para computador ou para desktop. Cadastro celular vai ser diferente. Basicamente a mesma coisa. Agora vocês vão reparar que ele abriu diferente. Ele vai abrir igual como se fosse no computador, entendeu? Vocês vão vir arrastar aqui para o cantinho aqui. Fazer o login. Para continuar. Para poder estar entrando nessa conta nova que vocês fizeram. Continuar. Já apareceu aqui todos os vídeos do YouTube. Vocês vão apertar aqui na onde está seu nome aqui no cantinho. Vocês vão arrastar aqui com os dois dedos até no cantinho aqui na onde está a letra do seu nome ou sua foto. Vamos apertar em cima. YouTube Studio. É o YouTube Studio. Apertei em cima. Aí depois que eu apertei YouTube Studio, vai aparecer aqui para mim poder estar criando o meu canal. Agora vocês têm que prestar atenção. Aqui é o nome que vai ser. Sua foto. O meu vai ser meu canal mesmo. Criar canal. Aí galera, acabei de criar o canal. Só confirmei. Aqui não vai ter nada ainda, né? Porque seu canal vai ser novo. Aí agora vamos configurar o canal na forma certa. Ó, vocês vão vir. É só você estar arrastando aqui para baixo aqui, ó. Vai ter essa chavinha de configuração aqui. Para vocês estar podendo configurar o seu canal. Aí vocês vão apertar nela. Aí galera, assim que abrir essa página aqui, ó. Isso aqui vocês não precisam mudar. Esse geral aqui. Que é em dólar americano. Vocês vão vir aqui em canal. Que é a segunda opção. País de residência. Vocês vão colocar onde vocês moram. E eu no caso é Brasil. Então eu vou colocar Brasil. Aqui as palavras-chave do seu canal. Do seu conteúdo. Vou colocar umas palavras-chave aqui. Só para vocês verem como que é. Se o meu canal é de receita. Eu vou colocar receitas. Aí receitas. Vocês dão um espaço. Hashtag bolo. Que o bolo também é receita. Aí hashtag comida. Entendeu? Assim vocês vão configurar o canal de vocês. Vocês vão vir aqui no cantinho. Colocar padrões de envio. Vou apertar em cima dele. Aqui vai ser o título. Toda hora que você subir o vídeo com o YouTube. Ele vai subir com o mesmo título. Então esse aqui eu não coloco. Descrição. A descrição é bom você colocar. Uma descrição já pronta. Falando um pouco sobre o seu vídeo. Essas coisas. Ou coloca na hora. Aí ela se escolha também. Visibilidade. Esse negócio é muito importante. Vocês vão apertar. Visibilidade. Colocar em privado. Porque senão vocês vão subir um vídeo para o YouTube. Ele já vai soltar. Entendeu? Às vezes você esquece de colocar o título. Colocar thumbnail. E tá bom com aquele privado. Tags. Tags também vai de cada vídeo. As tags também vai variar de cada vídeo. Então isso aí é só na hora de colocar o vídeo. É o configurações avançadas. Aqui ó. Vocês vão deixar do jeito que está. O YouTube já deixa configuradinho. Permissões. Essas permissões aqui ó. Se vocês quiserem colocar adicionar algum amigo seu. Outra conta seu do YouTube. Para estar podendo gerenciar esse canal aqui. Se caso eu perca a senha. Ou alguma coisa do tipo. Esse aí é papo para outro vídeo. Comunidade. Comunidade. Que você vai estar colocando também. Outras pessoas com moderador. Para poder estar vendo os comentários do seu vídeo. Podendo apagar. Essas coisas. Os usuários aprovados. Os usuários ocultos. Essas palavras bloqueadas. É tipo. Você pode colocar alguns xingamentos aqui. Para as pessoas não estar podendo xingar no seu vídeo. Esse padrões aqui também. Não precisa mexer. Contatos. Esse contato aqui também não tem nada de mais. Salvar. Aqui basicamente seu canal já está tudo certinho. E a foto que for do seu canal. Vai ter que ser a mesma da sua conta do Google. Na hora que você mudar a foto da sua conta do Google. Vai mudar a foto do seu canal também. Não se esqueça disso. E para estar podendo enviar um vídeo galera. Eu vou estar baixando o aplicativo aqui do YouTube. Meu canal já está configurado. Deixa eu ver o meu canal como que está. Olha. Gerenciar vídeos. Eu não tenho nenhum vídeo. Vocês vão estar aportando aqui embaixo. Nesse sinalzinho de mais. Para poder enviar um vídeo. Enviar um real. Sua transmissão ao vivo. Olha. Aperta aqui no mais. Enviar um vídeo. Vou estar enviando um vídeo aleatório aqui galera. Vou ter na minha galeria. Só para vocês verem como que é. Vou ter em cima desse vídeo. Aí vai ser vídeo mesmo. Aí o próximo. Aí aqui vai ser o título do vídeo. Meu vídeo teste. Aqui vocês vão adicionar a descrição. Nesse vídeo. Mostro. De quanto que a descrição vai ser essa. Pronto. Aqui ó. Visibilidade publicou privado. Aí galera. A visibilidade vocês vão colocar privado. Vou voltar. Aqui vai ser as playlists. Se quiser adicionar a playlist. Mas isso aí. Também é a sua escolha. Eu vou apertar a próxima. Aí ó. Este vídeo é destinado para crianças. Você vai colocar não. Esse vídeo não é para crianças. Enviar um vídeo. Aí galera. Pode reparar que aqui embaixo. A setinha está subindo. Ele já está enviando meu vídeo. Vou apertar aqui para ver. Quanto por cento ele está. É. Os seus vídeos. Lá. Vai ser o conteúdo do meu canal. Vai ser a gente vai estar meus vídeos. Todas as coisas. O meu vídeo. O meu vídeo está privado. Não tem nenhuma restrição. Eu vou estar apertando em cima do vídeo aqui ó. Vai aparecer essa canetinha que vocês apertam nela. Vai estar podendo enviar uma thumb de vídeo. Seleciona. Eu faço o upload da imagem que mostra no seu vídeo. Aqui ó. Fazer o upload. Fazer o upload de uma imagem. Galera. Colocar no thumb nem. Ou vocês vão ter que colocar no meu telefone de vocês. O vídeo acabou de ser enviado ó. Só apertar em cima dele. Já vai dar para você reproduzir ele já. Aí ó. O vídeo foi enviado já. Aí aqui ó. Na hora que você apertar a biblioteca seus vídeos. Vai aparecer todos os vídeos que você enviou para o YouTube. Vai apertar nesses três pontinhos. Editar. Para estar podendo soltar o vídeo ó. Visibilidade. Vou colocar público. Para poder estar soltando vídeo para qualquer pessoa ver. Voltar. Tem que apertar em salvar. Aí na hora que você fizer isso. Seu vídeo já vai estar público. Olha o sinalzinho aqui ó. Do mundinho. E seu vídeo já foi enviado para o YouTube. E outra dica que eu vou dar para vocês galera. Para facilitar bastante. Vai no... Debaixo do seu aplicativo do seu celular. Esse aqui é o aplicativo. Esse aqui ó. Que vai cuidar tudo do seu canal. Dá para você gerenciar. Colocar foto. Tambineio. Ver as estatísticas. Ver quantas visualizações tem. Sabe? Ajuda bastante esse aplicativo. Galera. É um aplicativo bem levinho ó. Abrir. Primeiro espaço. Vai passando por o lado. Essa é a parte de primeiros passos. Ele já vai estar abrindo no seu canal. Então é só você log e apertar para entrar para o seu canal. Que vai estar seu vídeo ó. Dá para vocês apertar em cima dele. Aqui nesse lapizinho ó. Você consegue editar o vídeo. Editar tambineio. Colocar as tags também ó. Escolher o vídeo do YouTube. Categoria que ele é. Esse lapizinho ó. Vocês vão adicionar a foto. Miniatura personalizada. Só que a primeira miniatura. Vocês vão ter que colocar por um computador. Entendeu? Então eu não vou estar podendo mostrar para vocês como que é. Mas é bem facinho. Procure aí no YouTube que vocês vão achar. O vídeo já está postado. Contagem de inscritos. Eu não tenho nenhum inscrito ainda. Então é por isso que eu não estou mostrando aqui em cima. Visualizações. Tempo de horas. Alteração do número de inscritos. Analytics. Aparece ó. O alcance que eu tive. Visualizações. Desenvolvimento. Público. O aplicativo do YouTube bem completo. Que vai ajudar bastante a vocês a estudar um pouco da plataforma do YouTube. Então galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Deixa no comentário abaixo. Se inscreva no meu canal. Siga nas redes sociais. Que lá eu sempre estou postando alguma coisa nova. No meu dia a dia. As dúvidas que vocês tiverem. Pode deixar aí. Sem medo. Que eu vou estar respondendo a todos vocês. Vou estar deixando um coraçãozinho. Curtindo a resposta de vocês. Beleza galera? Se gosta mais desse tipo de vídeo. Comenta aí abaixo também. Vai no meu canal. Que tem bastante vídeo aí. E espero que vocês tenham gostado. Que é só prestar atenção. Que dá tudo certinho. E o vídeo foi esse. Foi um vídeo um pouquinho mais curto. Um vídeo só para ensinar vocês como criar um canal. Sem mais dúvidas. Escreva aí nos comentários. Que eu vou estar respondendo. Se inscreva nas minhas redes sociais. Tá galera? Segue lá no Instagram. Inscreva no meu canal. Deixa bastante like. Compartilha esse vídeo para os amigos. Para se você está podendo ajudar eles também. Beleza? Então até o próximo vídeo galera. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Beleza? Falou. Valeu. Fui.